De volta ao vivo com o RIC Notícias, 7 horas e 13 minutos. E olha, começo de ano é sempre a mesma coisa, né? Tem IPTU pra pagar, Alvará, Imposto de Renda, IPVA e por aí vai. Mas dá pra saber como se organizar pra pagar sem juros e sem multas, todos esses tributos aí. Tem um especialista que conversou com a gente e mostra como é possível fazer isso. Nesses primeiros meses do ano, não tem como fugir de algumas obrigações que já são velhas conhecidas da população. É, a partir de janeiro já tem o IPTU e os Alvarás pra quem é autônomo ou então tem empresa. A partir de fevereiro tem a volta às aulas. De março já começa o prazo pra declaração do Imposto de Renda. E tem ainda quem tem o IPVA pra pagar agora, nesses primeiros meses do ano. O que fazer pra colocar tudo isso dentro do orçamento, não pagar juros e não perder os prazos? Segundo essa consultora financeira, é preciso planejar e ver qual a forma de pagamento cai melhor dentro do orçamento da família. Pagar impostos com desconto pode ser muito vantajoso. Vale muito mais a pena, por exemplo, tirar o dinheiro da poupança, pagar o seu IPTU à vista pra conseguir esse desconto, do que deixar o dinheiro rendendo numa poupança a uma rentabilidade de 0,5, 0,6 no máximo e tá pagando um valor a maior de IPTU. Mas se você estiver pensando em parcelar, atenção, estender a dívida só vale mesmo se for pra escapar dos juros, principalmente do cartão de crédito e do limite bancário. Só vale a pena parcelar a partir do momento em que você vai utilizar o limite da sua conta corrente. Então vale a pena negociar, aí sim vale a pena. Segundo a especialista, só tem um jeito, planejar. Pra isso, vale fazer tabela no computador, ter pastinha de organização com o dia do vencimento das contas, caderneta e até recursos mais modernos, como alguns aplicativos de celular. E seguir uma regra simples, não gastar mais do que se ganha. Então, vamos lá.